Sim, consegue! Você aluno iniciante, que quer começar do zero, terá um passo a passo muito bem detalhado, incluindo um plano de estudo semanal, onde você saberá exatamente o que estudar e como estudar seus minutos diários. Além das aulas, o professor fará o acompanhamento de todo o treinamento do aluno via WhatsApp, tirando todas as dúvidas que venham surgir. Os cursos foram projetados se colocando no lugar do aluno. Portanto, possui um viés totalmente prático, com material didático estimulante, onde você aprende treinando diretamente com músicos, bandas profissionais e slides interativos. Porém, os cursos não deixam de lado tudo o que você precisa saber para tocar, compor e harmonizar músicas, tornando-se independente de professores. Lembro que cada aluno poderá apresentar graus e tipos de dificuldades diferentes, então a experiência de mais de 30 anos em aulas do professor Marcelo Ribeiro fará a diferença para as rápidas soluções.